Fala, minha galera. A gente tá no meio de uma saga, a do celular do vovô. Porém, chegou um momento aqui que eu tava conversando com minha sogra e realmente, véi, a gente já fez de tudo. Não foi, minha sogra? Foi lá. A gente já fez de tudo. Minha sogra tava na casa da irmã dela e muita gente falando, cadê os móveis, cadê os móveis? Então, assim, esse vídeo vai ser exclusivo. Vai ser exclusivo. Por quê? Vocês sabem que a gente, quando começa uma saga, só para ela. Ou quando finaliza, ou quando acontece alguma coisa, a gente faz outros vídeos. Então, agora é o seguinte. Por banho, ele não parou. Né, minha sogra? Por banho, a senhora sabe que não tem jeito. Então, é o seguinte. A senhora sabe que a senhora vive... O bode é bronca. O bode é... Vive com ele há muitos anos e é o seguinte, véi. Cada um ama de um jeito. Então, minha sogra ama meu sogro. Só que, bicho... Vamos lá. Aí, eu tava dizendo à turma, minha sogra. Porque se eu fizesse isso e eu comprasse, eu poderia comprar todos os móveis para a senhora. Mas se eu fizesse isso, ele ia se acomodar. A obrigação é dele. A obrigação é dele, que não é seu marido. E ele tem condições. Recebeu agora dinheiro das casas todas. E agora sabe o que eu acho, minha sogra? Esse menino dele. O único que me entra ali é Serginho e Nandinho. Eu não falo da vida dele e dos filhos, porque eu não quero... Não, mas quando é pra pegar, quando é pra pegar, vem tudinho. Mas ele gosta. É. Aí defende, faz de tudo. Agora aqui com a senhora... Eu que vivo ralando o tempo todo aí, aguentando o luxo desse velho. Não, mas deixa comigo. O luxo desse velho. Essa agora é pesada. Essa agora é pesada, veja só. Já tô cansado de falar. As coisas... Galera, é o seguinte. Então chegou ao fim, velho. Foi dando ela o cacete. Chegou ao fim. Não, não é cacete não. Só pode bater nele o que for, que ele não muda. A única coisa que ele... As duas coisas que ele mais gosta, que convivendo com esse velho esse tempo todinho, é dinheiro e o dia 15 e o dia 30. Então é o seguinte. Se não tiver... O dinheiro... Dinheiro, ele é apaixonado por dinheiro. Mas o dia 15 e o dia 30 são algumas coisas que forçam ele a fazer o que minha sogra quer. E a gente tá botando ele na parede, que chegou ao limite. Não, chegou ao limite. E outra coisa. Outra coisa. Eu tava conversando com ele ali. Quando ele der vacilo, eu vou pegar a carteira dele e o cartão. E a gente vai lá e faz. Porque a senhora é a mulher dele. A senhora sabe as senhas, a senhora sabe as coisas e vai e faz. Ninguém vai ser preciso fazer isso, não. Eu vou chegar ali no vovô agora, já com minha sogra, alterando tudo. Já com um cacete. Olha quem já tá aqui, ó. Ele vai lá comprar, passar na loja... Ele vai ter que comprar, porque já chegou o dinheiro. Minha sogra... Não é assim, não. Chega, chega. Chega, dá pra apresentar um, dá pra apresentar outro e a casa ali, cai nos pedaços. Não, não. É um presente a um, um presente a outro. Um netinho vem, um filho vem, pega 500, pega... Olha, eu tô por aqui. Chega. E a turma tá me cobrando. Tá me cobrando como se eu fosse o quê? Eu que fosse ter que dar. Quem tem que dar, ele. Quem tem que dar, ele. Porque... E outra coisa de sua família. Cada um. E outra coisa. Eu vou até falar baixo. Ele tá ali, minha sogra. É o seguinte. É, raça, meu senhor. O seguinte. Vamos chegar lá, botando pra atorar. A senhora vai botar pra atorar. Acoste ele. O negócio de ter bicho dentro de casa, de ter tudo. Tá uma bagunça, minha sogra. Tá uma bagunça. Não pode ficar isso mais, não. Um horror. Então, vamos lá. Vamos lá. Foi grande aqui a abertura. Mas minha sogra vai botar pra atorar. Ele não tá ali, não, minha sogra. Mas chega ali, ó. Tá vendo? A grade tá aberta ali, ó. Eu vou chegar do meu jeitinho. Vai, vai. Pode chegar batendo na grade, vai. Empurra a grade. Bata como eu faço. Quero ver ele. Ele tá vendo televisão lá dentro, eu acho. Sei lá. Chegou o limite, minha sogra. Acabou. Parou. Bata mesmo, minha sogra. Bata mesmo. Eita. Eita, paciente. O que é isso? O que é isso? Achou, hein? Gostou? Quer banana? Banana? Eu sou de uma cara pra querer banana, pô? É esse? O que tu veio me oferecer? Banana? É, é. É? Banana? Uma. É esse? É esse tempo todinho que eu tô lá na casa da minha irmã, porque eu já não aguento tu. Aí chega agora, pra tomar conta da minha casa, que eu tô vendo que ela tá caindo uns pedaços. Aí tu veio me oferecer banana? Vovô, vovô. A tua já é mole demais. Eu vou deixar você... Essa banana é mole. Aí ele tá dando a banana. Minha sogra, isso aí é humilhação pro lado dele, porque ele... Que é humilhação, Manuel? Humilhação dessa tujera aqui, ó. Senta, pode... Ó. Abandonado a casa. Eu também disse a ele já. Você tá assistindo televisão, papoar e desenho. É, isso que eu disse a ele. Ele tem que parar com esse... Tem que parar com esses negócios, desses desenhos, que ele tá ficando meio caduco. Caduco não, mano. É só... É, 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 minha sogra. Olha, para de barulho aqui no meu ouvido. Vou parando. O que é o melhor que tu faz? Eu gostei do nada. Ei, ei, ei. Amança aí, esse alojeirão. Voltou pra... Pra o nosso querido lá. Não, não é assim não. Não é assim não. A minha sogra tem uns negócios pra falar com o senhor. Minha sogra tem uns negócios pra conversar com o senhor. Eu vou deixar vocês dois à vontade aí. Não, mano. É o que que ela quer? Olha pra aqui, minha sogra. Você sabe o que é que eu quero? Ó, pano de banheiro sujo. Ó, ó. Por que que esse tapete do banheiro não tá fazendo aqui? Tá vendo? Pra que foi? Deixa que você... Eu vou... Eu vou... Pra não ficar sujeira. Pra não ficar sujeira. Eu tô assistindo meus desenhos aqui. Ei, ei. Vocês dois estão à vontade aí. Pode conversar. Eu tô assistindo minhas coisas aqui. Hum. Olha. É, é. Olha, olha nada. Olha nada. Eu quero é as coisas. Que hoje já é que dia do mês. Do ano de 2023. Quando é hoje? Em junho eu compro as coisas, minha filha. Não, 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 não. Em junho eu porra nenhuma, caralho. Ei, 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 ei. Olha, mexida. Me prometeu no final do ano. O ano acabou. Ai, ai. Começou outro ano. Eu já tô. No meio do mês. Eu tô velho, meu velho. Você vai se acabar no cacete. Tá, tá. Não, velho. Não, tá não, tá não. Eu vou se acabar no cacete. Porque você não me escuta. Faz a prazer em mim. Aí a Bé, a filhinha, um diabacote. Você sabe. Eu disse que os filhos... Minha sogra. Eu falo na cara dele. Não, não, não. Os filhos dele, nenhum vale. Não vale merda, seus meninos. Mané, você não vale do meu filho, mané. Você não vale do meu filho. Ele tá pra ir levando tudo. Viu? Não, eu digo. Porque quando é pra vir pegar dinheiro aqui, ele sabe vir tudo. É um bando de safado. Eu digo. Por que você é desempregado, filho de raparista? Tá tudo desempregado? Ele vem cá e tu é o banco? Não, mas também filho, né, minha filha. Também, bem, 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 bem. Ah, chefe. E a mulher? E a mulher de casa? Não. Não procura ninguém. Não procura ninguém. Não procura pra pressa no copo d'água. Quando tô tudo bonzinho, tudo bem de bolsa. Quando tô lascado, vem atrás de tu e eu? Quem vive aqui, aguentando. Isso mesmo, minha sogra. Essa tua catinga. Isso mesmo, minha sogra. Isso mesmo, minha sogra. Nossa. E ele é mais... Eu tô perdendo. Eu tô perdendo. Tá, vovô, tá. Tem uma dessas camisas brancas pra quê? Tá. Pra sujar, né? Pra enganar. Porque o cor não tá podre aí. Tá, tá meio, tá meio fedorento, vovô. Meu Deus, minha sogra. A catinga desgraçada. Ei, 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 minha sogra. Então a senhora vai querer... A senhora quer o quê? Diga aí. Eu quero nessa casa a primeira coisa que você vai fazer. É ajeitar essa pisciga. Deixa que tá exato. É mesmo que nada, minha filha. É você, vovô, 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 vovô. Você ajeitar o ceado e o Pitoco subir de novo. Pitoco caçado. Ele disse, minha sogra. Ele disse que o pop do Pitoco, minha sogra. Pitoco. Pitoco sobe. O bichinho de Pitoco tem a ver. A salvagência do teu fato. Eu vou amostrar tu, mané. Quando o Pitoco tiver aqui, eu vou amostrar tu. Ô, o que minha sogra quer, pô, cacô. O que é que a senhora quer de coisa aqui? Eu quero de tá faltando dentro dessa casa vazia aqui, que não tem merda nenhuma. Não tem merda nenhuma. Tem vergonha de chegar uma pessoa nessa casa que não tem uma cadeira pra usar. Esses bancos vai cair em pedaço. Essas cadeiras, os fios todos soltos. Que tu não tem vergonha de passar. Então vamos lá. Deixa eu anotar. Peraí, eu vou anotar. Ei, calma, vovô. Isso é coisa pouca. Isso é besteira. Do jogo de sofá na cadeira. Peraí, minha sogra, que eu vou anotar. Peraí, peraí, que eu vou anotar. Peraí. Não, não, não. Não quero um novo. Não vai indo com o Valdez, não grata de dizer, não. Não tem. Não tem. Vai dizendo. Ei, minha sogra, que eu vou anotar. Eu quero um jogo de sofá de dois lugares. Deixa eu me sentar aqui. Peraí, peraí. Peraí. Peraí, pere, pere. Vovô, vovô, vovô. Calma, pô. Isso é barato. Tá até na promoção, final de ano é assim, hein? Oxe. Agora é o mês de cobrar. Peraí, eu vou anotar aqui. Peraí. Não, meu vovô. Agora é só para você. É aqui para São João, não é, não é, não é. São João, não é, não é. São João, nada. E o joelho dele é? E o joelho, não é esse pode mesmo. Qual joelho quer pôr? É esse aqui, é esse aqui. Eu estou doido, estou doido, meu irmão. Você quer saber que é o seu jogo? Calma, minha sogra. Peraí, 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 minha sogra. O que a senhora quer aqui para o terraço? Aqui, para o terraço. Quer o quê? Esse terraço eu quero um jogo de terraço novo. Jogo de terraço novo. Peraí, peraí. Quatro cadeiras, boa. Quatro, peraí, calma, peraí, calma. Deixa eu anotar isso aqui. Peraí, calma. Ih, eu fico olhando, porque esse senhor sempre o meu lado... Não, vovô, calma, peraí. Peraí, peraí. Jogo... Peraí, calma, olha só. Jogo de terraço. Quatro cadeiras. Beleza. Só? Para aqui? Esse terraço... Tá bom, tá bom, tá bom. Cadê a rede dele aí? Qualquer coisa, o jogo não dá rede. Pronto, pronto, o terraço só, beleza. Você vai querer colocar mesmo? Colocar, já. Não, 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 não. A cerâmica tá putucada, mas é. A cerâmica tá putucada, mas não, 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 não. A minha cerâmicazinha, essa minha cerâmica eu não posso... Não, mas deixa a minha cerâmicazinha. Minha cerâmicazinha, não tomou de nada aqui. Aqui agora do jeito que eu quiser. Vovô, vovô, vovô. Fica na tua que eu me lembro a tua. Vovô, peraí. Pode ficar enchendo, vou jogar sal. O cururu vai pular, viu? Ave Maria. Peraí, peraí. Vai pular. O jogo, o jogo, o jogo. Ei, ei. Foi o negócio à toa. É bom fazer os gostos dela, porque senão chega dia 25, dia 15, dia 30. Eu já tava conversando com ela, já foi aquela coisa. Vamos lá, pra sala. O que a senhora quer, pra sala? Ela vai pintar essa parede de branco, pra clareza. Ela disse que vinha pra cá e vinha pra rir. Pintar a parede de branco. Eu quero um jogo de sofá aqui. Quer quantos lugares? Quer um de seis lugares, é? Ah, não dá pra ser pra... De três. De três? De dois lugares. De três e duas cadeiras boas aqui de balanço. Cadeira de balanço boa, boa, meu só. Cadeira de balanço precisa. Cadeira de balanço da sala é bom. É bom. É bom. Eu acho que eu não vou pedir nem cadeira de balanço. Eu quero a cadeira... Aquela cadeira de balanço é bem fofinha, sabe? Fofinha? Bem fofinha. Eu não quero dura, não, com a minha coluna. Tá certa. Mas se for uma de balanço, a gente compra as almofadas. Mas a senhora que escolhe. Vamos lá. Pro quarto. Quer o que pro quarto? Eu quero guarda-roupa nova e uma cama. Uma cama? E a tela da carrinho? A cama? Um tijolo ali. Um tijolo sustentando a cama. Isso é feio. Quer uma cama king size, aquelas grambonas? É, tudo bem de mola fofinha. Tá bom, meu senhor. Pera aí, você? Cama. Tô anotando aqui tudo. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Mané, 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 mané. Guarda-roupa é melhor que aqueles embutidos. Caraca, porra de guarda-roupa, mané. Calma, meu amor. Calma. Por que você não estaria aí? Por que você tá gritando que eu tô bem vazio aqui? Senta. Senta agora. Que gritaria da moesta é essa? Ei, que coisa mais feia. Te orienta, rapaz. Por que você tá aqui entrando? Lá dentro. Tá bom. Na sala. Não, calma. Pera aí. Mas foi o quarto, o quarto, só a cama e o guarda-roupa. É, tá bom. Tá bom. Esse guarda-roupa não dá pra utilizar ele de novo, não? Esse daí tá velho, caiu nos pedaços. Tu não sabe que aqui não tem nada aqui perto? Tá bom, meu senhor. Calma, vai bater em mim. Eu sou do seu lado, hein. Tô já chegando lá. Minha sogra, a senhora pra mim. A senhora pra mim é quase que um anjo caído do céu. Eu tô, vou tá... Oxi, isso aí pra mim é uma deusa. Pera aí, calma. A mesa da sala ali, uma mesa com quatro cadeiras. Por que só tem duas pessoas dentro de casa? Vai, 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 corra mesmo. Corra, cachorro. Deixa a mensagem, a gente vai... Corra, cachorro. Tá vendo? É. A qualidade de homem. Não, ei, ei, vovô, vem cá, pô. Ei, 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 velho. Ei, velho. Essa é a qualidade de homem? Ei, ei, ei. Eu tenho condição de fazer essas coisas todas. Calma, vovô, a gente vai... A gente vai, a gente vai, a gente vai... É a qualidade de... A gente vai fazer... Ei, calma, pera aí. É, no cacete, no cacete, não vem aguenta cacete não. Calma, cacete, não vem. Senta aqui. Senta aqui. Quem vai eu tudo fazer é o que promete. Senta aqui, vovô. Ei, senta. Vai, vai, volta, me mostra. Vai, troca a beijinha. Bora, se embora. Aí, calma que eu estou anotando aqui, minha sogra. Calma, pera aí. Deixa ela... Vovô, está uns gols perna, pô. Mamã, 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 mamã. É que eu desorma, né? Desorma, né? Calma, calma. Calma, eu acho que só tem o nome limpo aí. Nome limpo a p... Nome limpo a p... Calma. Sim, aí na cozinha, minha sogra. Diga aí o que, minha sogra. Pera aí. Eu quero uma mesa nova. Mesa. Quatro cadeiras ou seis cadeiras. Porque chega uma visita, falta um saquinho em casa, eu tenho uma só esponha. Mesa. Quatro cadeiras, né? Pode ser de seis, né? De seis também. De seis é melhor. Pronto. Seis armarem, vem cair os pedaços da cozinha. Ai, ai, mano. É o que, rapaz? O que é isso aí? Não é o negócio aqui que caiu. O negócio aqui que caiu aqui na... Não é o que é isso aí?